Passados 5 episódios de Superman & Lois, chega a vez da gente conversar um pouco sobre a mais nova série do Arrowverse. Afinal de contas, esse Superman vale a pena? É um Superman garantido ou não? Depois da vinheta, que é aquele período onde tu vai se inscrever no Blockbuster, a gente vai analisar os primeiros 5 episódios de Superman & Lois, nova série da CW. Eu não queria analisar essa série com base no piloto. Primeiro porque o piloto é um episódio cheio de grana, feito pra pegar e caçar o pessoal, as pessoas amarem uma série. E segundo porque caso tudo não fique muito esclarecido, ou caso não dê tudo certo no piloto, a gente também não pode condenar uma série. Então, passados 5 episódios, eu acho que é uma hora boa da gente pegar e conversar, trocar uma ideia sobre o que está rolando no seriado novo, que traz aventuras muito loucas de Superman, Clark Kent, Lois Lane e dois super gêmeos ativar em Smallville. Primeiramente, a gente tem que lembrar que essa série carrega um fardo pesado. Ela vem na televisão depois de duas iniciativas que deram bastante sucesso, que deram certo. Lois & Clarks, as novas aventuras do Superman e, obviamente, Smallville, aquela coisa, todo mundo lembra, né? Somebody Save Me gritando no horário do almoço, no domingo, no SBT. A tarefa do Greg Berlanti e do Todd Helbin, que são os showrunners da série e são linhas de frente do Arrow West, cara, ela não é uma tarefa tão simples assim. Mas eu acho que eles têm conseguido. Nesse vídeo eu vou explicar por que eu penso que Superman e Lois é uma das melhores notícias possíveis pro fã de DC na televisão. Cara, ao longo desses primeiros episódios a gente vê uma família que tem que encarar o desafio de sair de Metrópolis e ir morar em Smallville. Mais ou menos como alguém sair de São Paulo e morar em Camacuã, cidade onde eu me criei, onde o Pikachu nasceu, onde o Xandão do nosso canal também nasceu. Cara, é uma tarefa um tanto quanto árdua, mas isso ocorre, cara, porque esse Clark Kent não é uma pessoa contemplada, não é uma pessoa feliz. Ele tá presto a perder o emprego dele, ele negligencia a criação dos próprios filhos e toda a vida dele como Superman tem atrapalhado muito, tanto o convívio com os guris quanto o convívio com a sua amada Lois. Eu fico imaginando que isso não deve ter sido uma coisa muito bacana pra Lois, afinal de contas, ela é uma jornalista super renomada com indicações ao Pulitzer que tava por cima na carne seca com a energia lá em cima. E pra Smallville não deve ter sido uma coisa fácil, não deve ter sido uma decisão daquelas que a gente toma assim, não, vamos lá de boas, essa mulher deve ter sofrido pra caramba ao escolher a família em detrimento do trabalho. Só que ela sabe que isso é muito importante, por quê? Porque o Clark tem que estar perto desses dois rapazinhos aí, desses queridíssimos jovens, porque caso eles despertem algum poder, eles precisam ser colocados no caminho direito, no caminho do legado das estrelas. Não podemos deixar com que Jordan e Jonathan, ou Jonathan e Jordan, peguem e desviem por um lado errado, porque senão as consequências podem ser muito desastrosas. Até então nenhum desses dois guris aí sabia que o pai deles era o Superman. Eles achavam que o papai era no máximo um repórter ok, não ganhava tanto quanto a mãe, mas também não era tão talentoso quanto ela. É em Smallville, naquele jeito jovenzinho, detetivesco, bem bolado, que eles descobrem quem, na verdade, é Clark Kent e eles se dão conta que o pai deles é o cara que salva o mundo todos os dias. Falando um pouco mais dos dois meninos Kent, nós temos o Jonathan, popular, queridão, que gosta do irmão, protege ele, joga futebol americano e tem uma namoradinha. Nós temos Jordan, que é o darkzera gamer, cheio de problemas de ansiedade e antissocial. E adivinha qual dos dois manifesta um poderzinho? Obviamente, Jordan deixando o Jonathan muito decepcionado, porque ele era pra ser o rapazinho poderoso, e ao mesmo tempo deixando todo mundo preocupado, porque esse garoto é instável. A gente não sabe que tipo de cagada ele pode acabar fazendo. Mas e fora essa família feliz? Tem alguma coisa interessante na série? Tem treta? Tem treta sim. Nós temos duas linhas, mais ou menos, pra explicar. Uma mostra Morgan Edge, um milionário, um bilionário invadindo o Smallville, tendo um interesse um tanto quanto diferenciado pela cidade, e isso desperta muito a curiosidade e desperta o interesse investigativo de Lois Lane. Ela precisa saber porque que Morgan Edge tá tão interessado em o Smallville. Quem é Morgan Edge? Bom, esse cara surgiu na revista Jimmy Olsen, Superman's Pal 133, de 1970. Cara, ele tá ali pra fazer as vezes do Lex Luthor. Lex Luthor é um personagem do elenco recorrente em Supergirl. Supergirl que vai acabar na sexta temporada, e de repente eu torço que o Luthor venha, pra gente ter finalmente o embate, né? Mas enquanto isso, nós temos Morgan Edge sendo aquele cara que faz todas as costuras nos bastidores, tem grana pra caramba, compra todo mundo, e ele tá ali pra representar este tipo de ameaça. Por que que ele está ali? Porque ao mesmo tempo que ele pode fazer alguma coisa que demande a ação do Superman, ele dá o motivo pra Lois poder ficar investigando, escrevendo e indo atrás das tretas. O segundo antagonista se chama Capitão Luthor, um personagem de uma terra paralela, onde o Superman é um baita de um sacana déspota assassino, sem vergonha, e nesta terra ele, esse cara é um herói, e ele é muito amigo de Sam Lane, general Sam Lane, pai da Lois. Por acaso, pra deixar o Tchumba mais elevado, pra ter aquele molho especial, nessa terra paralela, o Capitão Luthor, ele é casado com o Lois Lane, e todos eles odeiam Kal-El, o alienígena, o déspota, o Superman de preto que mata todo mundo. É essa ligação com o general Lane que ele explora na série da ACW, que ele explora nesta outra terra. Não sei como esse cara foi parar lá, ainda vou descobrir, todo mundo ainda vai descobrir, mas ele tem uma ligação tão forte no mundo dele com o Sam Lane, que ele começa a conquistar, começa a botar aquela pulguinha atrás da orelha do general da nossa terra, de que Superman não é uma pessoa confiável. A gente tem lutinhas bem interessantes, honestas, visuais interessantíssimos, de uma briga, uma peleia entre Superman e Capitão Luthor, e isso faz eu ficar muito contente, porque eu nunca me esqueço das lutinhas de Smallville, e aquilo tinha um jeito de aerolito do Chaves, que olha, rapaz, às vezes não dava pra aguentar. Bom, então já viu, nós temos essas duas tramas que vão no mínimo até o final da primeira temporada. Morgan, Ed, interessado em Smallville, e Lois Lane querendo saber por que o cara, que até é dono do Planeta Diário, é... O que esse cara tá fazendo lá? E ao mesmo tempo nós temos a vingança do Capitão Luthor, o cara que quer matar o Superman. Bom, ambas as tramas, elas têm momentos bons e momentos ruins. Isso é normal, já que a CW é aquele sinônimo de muitos episódios. Mesmo tendo menos, a gente tem 15 episódios na primeira temporada de Superman e Lois, ainda tá longe daquilo que a gente curte, que é 6, 8, 10, da BBC e da HBO. É da vida, é do jogo, mas a gente pode pelo menos ter a certeza de que não estamos lidando com uma coisa bizarra, amadora, ou uma galhofa como Legends of Tomorrow. Bom, pra encerrar, vamos fazer uma pequena e rápida avaliação dos atores e seus personagens. Tyler Huckling, Huckling, eu não sei direito como fala, cara, ele dá uma aula de como ser Clark Kent. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que o meu queridíssimo Henry Cavill visse os episódios dessa série pra entender como é o Clark, porque o Cavill faz um Superman, ok, mas o Clark do Tyler Huckling, 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 ele é muito bom, ele é aquele escuteirão, ele é realmente o último filho de Krypton. Então, cara, que coisa bonita. E ele é um Superman honesto, mudaram o uniforme, deixaram mais parecido com os quadrinhos, então, cara, tá muito legal. Aquelas críticas que tinha no início, de que ele era pequeno, ele era magricelo, cara, isso é muita bobagem, até porque se um cara é super poderoso, eu não sei porque, que ele tem que ser tão musculoso assim, vai fazer supino onde? Vai fazer supino no Polo Sul, ou no Polo Norte, mexendo na terra? Cara, ele tá bombadinho, ele tá legal, e ele tem aquela aura do menino, do moleque que veio do campo. A Lois Lane de Elizabeth Tullock também, cara, ela é uma mulher mais velha, a gente consegue comprar que ela é uma mãe de dois adolescentes, ela é uma atriz, a Elizabeth Tullock, acostumada a viver a esposa do mocinho, ela fez um papel durante muito tempo no seriado Grimm, que ia ao ar na NBC, então, ela era a esposa de um cara que era descendente dos irmãos Grimm, e tinha que matar monstros. Seria bem meia boca, mas é algo que a gente pode pegar e remeter ao que ela tá vivendo como Lois Lane. Óbvio que como Lois Lane, ela tem muito mais protagonismo, e ela tem muito mais importância na trama, e ela entrega. Os vilões estão muito bem interpretados, o Morgan Ed é vivido por Adam Rainer, e o Capitão Luthor é vivido por Wollett Park, são dois atores que estão ali cumprindo muito bem o que eles têm que fazer. Ressaltamos aqui que Morgan Ed já apareceu em Supergirl, porém, ele era interpretado por outro ator, o Adrian Pasnar, não sei como isso vai ser explicado, talvez terras paralelas, talvez terras que se fundiram, mas, na questão vilanesca, eles estão ali fazendo vilãozice do jeitinho que tem que ser. Obviamente, a gente não pode falar de uma história que se passa em Smallville sem prestar um pouco de atenção em Lana Lang, ela que já teve diversas etnias e diversas encarnações, dessa vez é interpretada por Emmanuel Chiriki, que a gente conhece por um trabalho feito em Anturrage na HBO. Anturrage era uma série que mostrava os bastidores da vida de um grande ator de cinema e de todo o cerco de pessoas que ficam ao seu redor, aqueles caras que trabalham como manager, como agente, o irmão que suga dinheiro. Cara, Anturrage é uma série muito legal, quem não conhece, olha, eu recomendo demais, porque ela é divertida e ela mais ou menos livremente inspirada na vida de Mark Wahlberg, que era o produtor executivo. Emmanuel Chiriki vem de lá e ela traz uma Lana Lang, que é uma pessoa que está casada, que ela é infeliz, mas que tem uma índole bacana e que se preocupa demais com a cidade, com Smallville. Eu vejo uma possível aliança com Lois Lane ao invés de um antagonismo e eu torço muito para que essa personagem não seja assassinada e que ela dure bastante tempo. Fechando mesmo a questão dos atores, vamos para o que me preocupa, que é o núcleo da malhação, que são os dois meninos quentes. Cara, aí eu não gosto. Eu não gosto porque eu tenho aqui o nome deles, o menino que faz, o Jordan Kent é o Alex Garfin, ele não convence nem um pouco como jovem desajustado, para mim ele tem tiques nervosos, não consegue olhar para as pessoas e para a câmera por mais de dois segundos. E o segundo, que é o Jordan Elsas, que interpreta o Jonathan Kent, sim, nós temos o Jordan interpretando o Jonathan e o Alex interpretando o Jordan, uma confusão. Esse guri lembra bastante o Corey Haim, o saudoso falecido Corey Haim, que era ícone das comédias dos anos 80, adolescentes, mas que infelizmente sucumbiu ao visto de drogas. Bom, cara, ele é um pouquinho melhor, ele tem esse visual e dentista de escola e futebol americano, mas mesmo assim, ele não é grande coisa. E, cara, quer ver como eles não são tão bons? Reparem todas as vezes que eles estiverem junto com a filha da Lana Lang, a Sarah, que é interpretada por uma menina que eu anotei o nome aqui, é um nome bem curioso. Indy Navarrete, uma atriz de 20 anos que fez a quarta temporada de 13 Reasons Why. Ela é uma menina que carrega um peso muito forte de viver com dois pais que não se dão muito bem, que vivem brigando, ela tem problemas psicológicos e ela simplesmente rouba toda a cena onde ela estiver e anula a presença dos dois filhos de Clark e Lois Lane porque ela é muito, mas muito melhor. Indy Navarrete, essa sim é uma menina, é uma atriz jovem nessa série que se destaca. Mas é isso, no balanço geral, Superman e Lois entregam aquilo que a gente queria. Lembra muito aquele sentimento que deu na primeira temporada de Flash onde nós tínhamos vontade de investir 40 minutos para assistir os episódios, cara. Eu torço muito que tudo isso te arrume, eu estou gostando bastante do Sam Lane interpretado pelo Dylan Walsh que é o saudoso cirurgião plástico de Nip e Tuck, eu quero que mais coisas comecem a se agregar na cronologia, na mitologia da série, por quê? Para garantir que nós vamos ter Superman por mais tempo. Mas e vocês? O que vocês estão achando da série? Coloca aí, diz que eu estou louco, se concorda comigo também coloca aqui embaixo, eu quero saber qual é a opinião de vocês. Só façam isso depois de dar aquele joinha, por favor, vamos curtir para o YouTube saber, para as pessoas terem noção de que o Blog Buster produz conteúdo bacana para a galera e que toda semana tem coisa nova por aqui. Galera, um grande beijo e vamos olhar Superman em Boris.